Música Fala pessoal, tudo bom? O Luca está de volta aqui no canal e hoje a gente vai fazer algo totalmente diferente Transformando o Luca em lobisomem, olha só que legal essa ideia Então eu vou usar aqui o IbiSpine com o aplicativo gratuito, a gente já tem o Luca aqui no canal Então eu vou acelerar aqui o vídeo comecinho pra gente ver o Luca do jeito que eu já desenhei ele aqui no canal Dá uma confita, eu vou deixar aqui também o link pra vocês assistirem esse outro vídeo de como desenhar o Luca Primeiro a gente faz um rascunho fraquinho, depois a gente vem contornando numa segunda camada com um contorno mais grosso Normalmente de preto, né? Lembrando que esse é o Luca no estilo kawaii da animação Luca lá da Disney que é um filme também muito divertido, muito legal A gente já tem o Luca, o Alberto, a Julia e muitos outros personagens da Disney aqui no canal Então não perca, se você ainda não viu, confere aí depois o Luca aqui no canal Então eu vou fazer ele aqui aceleradinho e depois a gente vai com mais calma transformando o Luca no lobisomem, tá? Mas aqui é o passo a passo, a gente desenha primeiro, contorna, a gente colora em seguida Tudo com uma cor chapada, tudo numa cor só Como vocês podem ver aqui Em seguida eu criei, fiz aquele efeito de luz e sombra, né? De brilho na parte externa e um sombreado na parte interna do Luca E de vários outros personagens também, dá uma convida Lembrando que tem vídeo aqui seis vezes por semana agora no canal Segunda, quarta e sexta vídeos novos, inéditos E as terças, quintas e sábados os vídeos de um minuto Então eu relanço alguns dos vídeos que a gente já desenhou aqui no canal Em curtas de apenas um minutinho pra você matar a saudade aí E ver também outras versões aí E relembrar, né? De todas as versões dos desenhos aqui no canal Então aproveitando, confira aí também os nossos vídeos de um minuto aqui no canal Depois já vou finalizando aqui o nosso querido Luca Fazendo os últimos detalhes e pintando o olhinho dele aqui de preto Então é sim o Luca tradicional Agora vamos acrescentar novos detalhes aqui pra transformar ele num novo desnome Então vamos lá Então tá aqui, já vou fazer aqui numa nova camada Uma outra cor diferente pra gente diferenciar bem as garras aqui As unhas nas mãozinhas e também nos pés Olha só, lembrando de acompanhar a mesma espessura, a mesma grossura do contorno aqui Eu vou rasgar bem a roupa dele assim também com as marquinhas Olha como vai ficando desenho de laranja, tudo diferente Faz pra gente ressaltar e ver bem aqui os detalhes, tá? De como transformar um desenho já pronto No lobisomem ou numa outra criatura, num outro monstro, o que você quiser Depois eu vou apagando aqui Enquanto isso você já pode ir curtindo, se você ainda não curtiu Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal E também ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Como eu tava falando pra vocês, vídeos novos sempre Às segundas, quartas e sextas, seis e quinze da noite, tá bom? E às terças, quintas e sábados Nós temos os vídeos de um minuto aqui no canal também Não perca, confere aí sempre na hora do almoço esses outros vídeos, tá bom? E é claro, me siga também lá no TikTok e no Instagram Então se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá Bom, fiz todo o contorno aqui de laranja E agora venho apagando de branco mesmo Tirando essas marquinhas anteriores aqui do desenho de baixo, tá bom? Então, ó, tô aqui no braço da esquerda, por exemplo, apagando Depois já vamos ajeitando aqui, deixando tudo só com esse contorno laranjinha E a pintura original que eu já tinha aqui no desenho Aqui no cabelo, ó, já tem algumas partes que tem algumas pontinhas Eu vou deixar umas outras partes mais pontudas E fazer essas orelhas bem pontudas aqui também Aqui, olha só aqui o cabelo Pra dar esse ar mais maléfico Mais de lobisomem mesmo aqui pro nosso querido Luca No fim, eu acho que nem vai ficar parecendo o Luca Tirando a roupa, né, os detalhes da roupa Tirando o preto aqui do meio do cabelo, olha só Esse é um vídeo bem diferente da sobrancelha Já selecionei aqui a sobrancelha E eu vou tentar ampliar e mudar a direção da sobrancelha Olha que legal Então eu vou girar ela aqui um pouquinho Vou deixar ela um pouco maior E vou virar ela meio de lado assim Pra ela ficar bem grandona Como se fosse a sobrancelha mesmo ali de um lobisomem, tá bom? Deixa eu ver o que mais que a gente já pode fazer Ainda que é o olho, né Deixar ele mais mal assim, ó Com esse olho meio caído Como se ele estivesse meio bravo, tá bom? Então já a mesma coisa Já fiz o desenho aqui de laranja Já vou passando o branco aqui Pra tirar a parte escura, né, do desenho E é claro, a gente vai colorir tudo isso Depois deixar como se nada tivesse acontecido Como se esse fosse o desenho original, tá bom? A boca também vou mudar um pouquinho, ó Vou aumentar um pouco a boca Fazer um pouquinho mais reta E a gente pode acrescentar alguns dentes aqui também Se você quiser Pode usar com a boca aberta, tá bom? Lembrando que na sua versão aí No seu desenho Você pode alterar e modificar ainda mais Esse desenho que eu tô fazendo Então a gente já tinha o Luca Luca aqui tradicional, né Agora a gente tá transformando ele num lobisomem Deixando ainda mais diferentão aqui, tá bom? E assim a gente vai mudando aqui os detalhes Pode ir colorindo já algumas coisinhas ou outras Ó, aqui por exemplo Já vou colocar o salmão aqui, né A cor da pele dele em algumas partes Já vou pintar outras partes de azul De marrom aqui no cabelo Vou deixar tudo da cor próxima ali Da cor que tava É claro que tinha esse efeito de luz e sombra Que a gente vai ter que fazer de novo, né Dá uma corrigida aqui Pra não ficar parecendo que foi apagada Alguma parte do desenho Então a gente vai arrumando isso com muita calma Fazendo esse efeito de luz Na parte mais externa Na parte de fora do desenho E um sombreado ali na parte mais interna Do desenho Então já selecionei toda a parte aqui, ó Que tá tracejadinha Da pele do personagem E vou criando esse efeito aí De brilho e de sombra Aproveitando O vídeo já tá acabando Já curte aí Já se inscreve E ativa o sininho Se você ainda não ativou Ó, faltou um detalhezinho aqui da perna Dando uma arrumadinha aqui Tinha esquecido Eu vou selecionar aqui também o salmão E vou dando uma escurecida aqui Pra ficar com a cor bem próxima ali Que já era A pele aqui do Luca Tá bom? Olha aí que legal que tá ficando Você pode até dar uma escurecida Se você quiser agora Que ele tá lá de lobisomem, né Você pode deixar mais Marronzinho, cinza Uma outra tonalidade Aí eu vou deixar assim Mais próximo mesmo Da cor lá do Luca Tá bom? Dando uma ajeitada aqui No shortinho dele, né Azul Algumas partes mais escuras Outras um pouquinho mais claras E agora a gente vai pintando Todo esse contorno de laranja de preto E olha como vai ficando legal Quando a gente contorna de preto Aí sim Volta a ficar Com os traços mais originais E o desenho Olha como ficou legal Como ficou maléfico Aqui o nosso querido Luca Na sua versão Lobisomem Você quer desenhar um lobisomem Aí pro folclore Que tá chegando No mês de agosto Do mês do folclore, né Muita gente acredita aí Na lenda do lobisomem Então já temos aqui Uma prévia do que tá por vir Aí no canal A gente vai fazer vários Personagens folclóricos Aqui no canal Lembrando que não devemos Comemorar o folclore Ou lembrar do folclore Pelo menos Só no mês de agosto A gente pode comentar E desenhar sobre ele O ano todo Bom Dando uma reforçada Aqui no brilho Na sombra Olha só A sombra pra esquerda Brilho pra direita Aqui no rostinho Deste lobisomem Que já foi um dia O Luca Dando uma Zolheira aqui pra ele Perto do olho De roxo Você pode fazer De marronzinho também Acrescentei uns dentinhos Aqui na boca Agora há pouco E vou dar uma Ressaltada aqui No branco do cabelo Também Mais um brilho A mais Aqui da lua cheia Que tá Banhando Esse querido Lobisomem Super fofo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Gente desse vídeo E deixem nos comentários Quais outros personagens Se você quer que eu transforme Em outras criaturas Num zumbi Num outro monstro qualquer Tá bom? Só comentar aí Que a gente tenta fazer Assim que possível Um grande abraço Valeu Espero que vocês tenham gostado E bom fim de semana E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Até mais